Ouvir a tua voz Quando a gente não se vê, quando estou com você Quando sorrir me faz ficar sem graça Manifesta o seu amor que eu não oculto o meu Te demonstro o que eu sinto num abraço seu Te apresento um sentimento, um beijo tão intenso Que nunca sentiu, nunca recebeu Manifesta o seu amor que eu não oculto o meu Te demonstro o que eu sinto num abraço seu Te apresento um sentimento, um beijo tão intenso Que nunca sentiu, nunca recebeu Nunca recebeu Vamos ouvir a tua voz e até o que deixa em silêncio Tudo o que deixa no ar, até os mais íntimos segredos Quando a gente não se vê, quando estou com você Quando sorrir me faz ficar sem graça Manifesta o seu amor que eu não oculto o meu Te demonstro o que eu sinto num abraço seu Te apresento um sentimento, um beijo tão intenso Que nunca sentiu, nunca recebeu Manifesta o seu amor que eu não oculto o meu Te demonstro o que eu sinto num abraço seu Te apresento um sentimento, um beijo tão intenso Que nunca sentiu, nunca recebeu Manifesta o seu amor que eu não oculto o meu Te demonstro o que eu sinto num abraço seu Te apresento um sentimento, um beijo tão intenso Que nunca sentiu, nunca recebeu Manifesta o seu amor que eu não oculto o meu Te demonstro o que eu sinto num abraço seu Te apresento um sentimento, um beijo tão intenso Que nunca sentiu, nunca recebeu Nunca recebeu Nunca recebeu Nunca recebeu Nunca recebeu